Estamos chegando agora aqui na Praia da Ponta Negra A Praia da Ponta Negra é a principal e mais urbanizada praia fluvial da cidade de Manaus Está localizada a mais de Rio Negro, segundo o rio mais importante da bacia hidrográfica do Amazonas A Ponta Negra possui uma infraestrutura que a transformou em um dos principais pontos turísticos da cidade A praia com seus calçadões, anfiteatro, áreas finas e água morna Oferece ao visitante conforto, como você pode ver, existe um amplo estacionamento aqui na lateral Lá na frente vamos ver os restaurantes com comidas regionais Nós temos vários mirantes, tem um pia O complexo comercial e a área para esporte e lazer Porque você está olhando aqui do lado, está passando e está aqui do lado esquerdo da sua tela É um complexo turístico moderno e completo e ainda com um anfiteatro Depois vamos mostrar lá onde lá, vamos descer, vamos ver se pode descer até a praia que está interditada Lá é que ocorre as apresentações artísticas nacionais e internacionais Aqui do lado direito você está vendo a via totalmente cheia de condomínios de alto padrão A Ponta Negra tem esse cartão postal aqui com esses condomínios de alto padrão De um lado, o condomínio e do outro lado a praia Uma vista panorâmica de cima é a coisa mais linda Vale a pena conhecer a Praia da Ponta Negra em Manaus E agora a gente vai seguindo aqui pra Marina do Davi É Pedro Teixeira Aqui tem uma rotatória A gente tem que estar indo pra esquerda A esquerda ele está retornando pra deixar o pessoal na parada de ônibus E a gente vai seguir nessa rotatória Ele vai pra esquerda e nós vamos pra direita Isso aqui ó Na direita E aqui nós vamos pra Marina do Davi Esse lado é um prédio Na verdade é um complexo Era um hotel Hotel tropical Aqui por muitos anos As autoridades se hospedavam nessas Nesses apartamentos aqui desse hotel Muito grande Era um hotel que tinha Zoológico Alguns tipos de animais E ele é muito extenso Ele dá uma parte dele Dá pra lá pra Área do Rio Negro Ele tem uma praia particular E a estrada continua aqui pra Marina do Davi Esse aqui já é um hotel Condomínio né Condomínio hotel Parte hotel Como é chamado E no final dessa avenida Em linha reta É o terminal dos ônibus É aqui que os ônibus ficam E eles vão saindo lentamente Acordo com a necessidade da praia Claro que o movimento hoje Tá baixa Por isso que tem uma quantidade De ônibus bem grande E aí de acordo com a Com a quantidade de passageiros Eles vão liberando os ônibus Às vezes sai de três ônibus Um atrás do outro aqui Não fica muita gente Ali nas filas E esses carros Que estão vindo aí na frente Eles fazem o retorno Como estão vindo E esse carro que entra Isso aqui é a entrada Da casa da Marina do Davi E aqui o pessoal facilita Que eles descem aqui E já vão entrar Para Marina do Davi E agora Marina do Davi Eles vão para qualquer localidade Você vê eles vão A pé o ônibus Não entra nesse ponto E aqui eles vão Para a localidade Da Marina do Davi E olha lá Quem vai conhecer agora Aqui é a Marina do Davi O Porto do Davi O Davi aqui na Ponta Negra O movimento aqui hoje Está devagar As áreas todas estão Nessa cega tremenda Esse porto foi feito Para que você se deslocasse Até as comunidades Mais próximo O Museu do Seringal A Praia da Lua Por isso é que Existe essa Essa saída De Manaus Para a localidade Nesse momento Está trovejando Está querendo cair uma chuva Para amenizar aqui o calor Relampiando Mas só para você ter uma ideia Esse paredão aí Ele fica debaixo d'água Essa parte que os carros Ali embaixo Toda ela É alagada Esses lá na frente Ali são os flutuantes Que vão descer depois Estão descendo Por causa da chuva Da estiagem Mas quando eles O rio sobe Eles ficam nessa ponta Aqui igual o asfalto Está na mesma união E lá no fundo Você consegue enxergar A primeira linha De saída Que é só aquela Aquele fio ali Do rio Só que para chegar lá Está muito longe E aqui está tudo Seco E aí E aí E aí E aí O período da seca ele faz essa descida aqui, você caminhando para você ir para o DC, para colocar as embarcações menores, para que chegue até lá os produtos. Os flutuantes aqui estão todos falidos agora, todos fechados, porque não tem ninguém para brincar, para se divertir no final de ano, no final de semana, a marina lá onde fica os barcos, tudo guardado, não tem, realmente sem condições, e aqui é o último lugar que a pessoa fica, porque para lá ninguém anda mais. Assim é a marina do Davi. Os locais, parece que vai chover mesmo, está caindo relâmpago. O barco tudo parado, paralisado, não segue. A lixarada aqui, aquele estilo dos locais, balneários. Aquilo tudo lá é recreio, tudo funcionando, isso aqui tudo dia de domingo é festa. Aqui é o primeiro ponto de partida, ali tem a primeira ponte, porque tem que passar de um lado para o outro. Assim está hoje a marina, a marina do Davi. A gente que vive aqui em Manaus, tão perto da natureza, sente na pele essas mudanças, do inverno para o verão. O verão, pesado, forte. É triste ver o rio assim, tão cego. E o impacto que isso traz para o povo daqui de Manaus, desse vai e vem, que precisa desse rio para ir para as suas comunidades. O Amazonas é a nossa vida, a nossa história. E ver ele assim, sem força, é algo que mexe muito com a gente. Agora, o que nos resta é só esperar que as chuvas voltem e o rio se recupere. Mas o medo é que esse período de seca, pelo menos a seca prolongada, como é chamada hoje, se torne mais frequente a cada ano que passa. Isso a gente estamos vendo a cada momento que ela está ficando totalmente diferente. A cada momento ela se estica mais, a seca é maior e muito preocupante. Nós temos que fazer algo E aí a gente vê o rio nessas condições. O rio 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 Tchau. 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 Tá subendo, vamos subindo agora para o país, com certeza vai ficar cheio de lama depois Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estamos descendo aqui a Paré da Ponta Negra, mostrar alguns pontos aqui, só que a praia hoje está interditada, não pode ser usada, aí o pessoal vem apenas só para tirar foto, e o sábado aproveitar que o filme hoje estava bom, o tempo foi frio, apesar de dar seco, e logo está. Tchau, tchau. 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 Tudo pintadinho. Aqui é o amfidiato. Tchau. 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 E aí E aí E aí Não E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Achei Achei Pau 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 Achei Pego 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 o d o 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